Vamos voltar a falar sobre o julgamento do Misael Bispo, que começa nesta segunda-feira no fórum lá de Guarulhos, na Grande São Paulo. O advogado Paulo Sérgio continua conosco aqui no programa e vai falar sobre esse assunto. Ele estava explicando pra gente aqui toda a dinâmica desse julgamento no dia de hoje e o senhor tinha parado ali justamente naquela questão dos debates, né doutor? Exato. Como eu disse, como se trata apenas de um réu, o tempo de debate é menor, né? Não é tão extenso como foi o caso do goleiro Bruno, onde havia mais de um réu. Então, quando chegar no momento dos debates, a acusação falar por até uma hora e meia, a defesa terá mais uma hora e meia para a sua explanação. Se a acusação optar pela réplica, terá uma hora para fazê-lo e a defesa, então, mais uma hora para fazer a sua réplica. Por isso, deverá ser um julgamento um pouquinho mais curto que o da semana passada. Isso tudo falando, evidentemente, em possibilidades, porque de repente aparece aí algum detalhe muito importante em uma das testemunhas e esse depoimento pode se alongar por muitas horas, né? Então, é tudo questão de probabilidade. O senhor destacou pra gente também a questão do julgamento de hoje ser anulado, cancelado, adiado, melhor dizendo, nesta segunda-feira, caso não haja o júri formado ali direitinho. Mas existem outras possibilidades que podem fazer com que a defesa, por exemplo, do Misael, consiga adiar esse júri, doutor? É muito difícil. Nesse caso específico, é uma possibilidade muito remota. Em tese, poderia até verificar ali alguma situação que acarretasse o adiamento desse julgamento, mas nada indica que isso deva acontecer. O caso deve começar dentro de poucos minutos aí o julgamento. E com a transmissão ao vivo, que é um marco inédito em se tratando de televisão e internet ao mesmo tempo, né? Tá certo. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Vale a pena você ficar com a gente aqui no nosso Seriga Brasil, hein?